We are the lost, are the heroes, and the thieves are left to trust. Glitch de dinheiro solo para fazer milhões no GTA Online exclusivo do canal HuntersClan. E aí pessoal, tudo bem com vocês? HuntersAlfanara trazendo para vocês um glitch de dinheiro solo exclusivo para você fazer milhões, bilhões no GTA Online. Então já quero pedir para vocês aquela força no canal, com o seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal ainda, for se inscrever, ativar o sininho, marque todos para receber todos os seus conteúdos do PD1. Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Pessoal, é o seguinte, Glitch do Frozen Money. Muita gente está dizendo que depois da atualização, a última atualização da Rockstar, o Glitch parou de funcionar. Pois bem, eu testei algumas maneiras e eu vou mostrar para vocês uma maneira que vai funcionar 100%. Então, não pule o vídeo. Primeira coisa, vocês estão vendo aí que eu estou com personagem secundário, tem dinheiro no banco, tem nível 1 e eu estou com a máscara. A dica que eu vou dar para vocês, para quem, principalmente quem está tendo dificuldade nesse Glitch, é depois que você receber a máscara, quando você entrar no jogo, ok? A Rockstar está dando essa semana uma máscara. Então, se você assistir esse vídeo no futuro, funciona da mesma maneira, o método, tá bom? Mas para quem está tendo algum problema, espera receber a máscara no personagem secundário e aí você vai excluir o personagem secundário. Depois que você excluir o personagem secundário, você vai editar um personagem novo. Lembrando, deixe todo o seu dinheiro no banco, principalmente o dinheiro do personagem principal no banco, porque ele vai ser compartilhável com o personagem secundário. Você vai editar um novo personagem. Nesse momento, você vai copiar o mesmo level do personagem principal. Ah, eu não tenho o personagem secundário. Você já começa aqui nessa fase. Cria um personagem novo e você vai copiar o nível do personagem principal. Dessa maneira, você já vai ganhar já uma moradia que vai ter garagem. Na edição do personagem novo, você não coloca nada. Vai colocar um nome qualquer que você quiser ir e vai salvar. Importante, quando você entrar no jogo, você vai cair numa sessão pública. Então, já deixa o seu personagem logo que você cair na sessão pública. No modo passivo, para ninguém te atrapalhar. Reparem que quando eu chegar na sessão pública, vai demorar um tempo agora para eu receber aquela mensagem de que eu ganhei uma máscara. Porque normalmente você entra algum personagem novo. Se Alksars estiver dando algum presente no período que você for fazer esse glitch, vai aparecer uma mensagem. Só que essa mensagem agora vai demorar um pouquinho mais. Não é muito. Mas demora mais ou menos de 30 a 1 minuto. Bate-papo de voz, ninguém. Modo passivo. Outra coisa muito importante. Reparem que eu vou colocar meu local de restauração na garagem. Só que, normalmente eu falo para vocês, troco o traje, coloco alguma coisa para carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Nesse caso, como eu não recebi a máscara ainda, eu vou aqui em acessórios, nem aparece. Está vendo? Está apagado. Perfeito. O que você vai fazer? Você vai puxar o celular e aí você vai comprar um veículo. Deixa a sua internet preparada para você desconectar a internet. Se você estiver fazendo no Playstation 5 e Xbox Series, mas usando a versão do GTA, só funciona a versão do GTA 4 ou Xbox One, mesmo fazendo a nova plataforma, você tem que desconectar rapidamente o cabo da rede, tá bom? Deixa preparado essa parte aqui. Você pode comprar um carro de qualquer valor. Como eu tenho 35 milhões, eu vou comprar um carro de valor alto, um deluxo. Assim que o dinheiro sair da minha conta, eu tenho que desconectar a internet. Compra o carro, desconecta a internet rapidamente. Deixa preparada essa tela. Aperta o botão PS2X bem rápido para voltar para essa tela sempre que você quiser. Aqui você vai ter que ser rápido. Então, bora lá. Comprou, botão PS2X, desconecta a internet. Espera receber o alerta. Confirma o alerta, botão PS2X, conecta a internet. Então, essa parte é rapidinho, tá bom? Você vai cair no modo história. Assim que você chegar no modo história, você vai fazer também a parte exclusiva do canal HuntersClan, que é apertar o botão Options e você já vai para uma sessão apenas por convite. Quando você chegar na sessão apenas por convite, você vai estar com o seu dinheiro no banco retornado e vai estar com o carro para você vender. E detalhe importante, mesmo eu mudando o meu local de instauração, eu vou aparecer num local aleatório. Justamente porque não salvou, não troquei traje, não fiz nada, tá bom? Não salvou. Botão Options, GT Online, jogar GT Online, sessão apenas por convite. Pessoal, glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveite, aproveite o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, pessoal, porque o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos, não perder nenhum, se você já for inscrito no canal, muito obrigado também. Bem, lembre aí de... Ó, agora eu vou receber um alerta. Você quer alterar a aparência do personagem, coloca não, tá? Então o primeiro alerta, quando você cria o personagem, você coloca sim para copiar o level. O segundo alerta, quando você está voltando para mudar a aparência, você coloca não. Então lembre de ativar o sininho, tá bom, pessoal? Coloca todos para você receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Já estou chegando aqui na sessão. Assim que eu chegar na sessão, o que vai acontecer? Eu não vou aparecer na garagem, eu vou aparecer num local aleatório. E, além de aparecer num local aleatório, eu vou ligar para o mecânico, vou chamar o carro, vou vender o carro e vou colocar o dinheiro no banco. Depois eu vou apagar o personagem novamente e vou repetir o processo. Beleza? Vejam. Dinheiro voltou, 35 milhões, vou ligar para o mecânico, apareci num local aleatório e tenho o carro para vender. Vendeu o carro, coloco o dinheiro no banco e apago o personagem novamente. Perfeito? É esse detalhe que você tem que prestar atenção. Por quê? Porque o dinheiro no banco é compartilhável com os dois personagens e mais, fica no seu histórico quando você coloca o dinheiro no banco. Se você apagar o personagem, o histórico acabou, não aparece. Ele vai aparecer na média diária de dinheiro do personagem principal. Então, eu recomendo para vocês, venda no máximo três carros por dia. Não exagere. Tá? Dá para vender mais? Dá. Dois carros a cada duas horas. Mas eu recomendo para vocês, venda no máximo três por dia. Deixa eu mostrar para vocês que esse vídeo eu gravei após a atualização, a última atualização, né? Porque tem aqui os serviços do Halloween que estão pagando duplo dinheiro e triplo dinheiro, triplo RP, que é o dia do juízo final. Beleza? Estou aqui aguardando um pouquinho até receber a máscara para vocês verem. Já recebi a máscara, ó. Assim que eu sair dessa tela, ó, aparece roupa desbloqueada. Diabo, vintage, vermelha. Agora, bora vender o carro e colocar o dinheiro no banco. Três milhões duzentos e cinquenta mil direto para você. Vai na internet. Dinheiro e serviço. Mês bem, que lá embaixo. Menu principal. Depositar. Depositou tudo. Troca de personagem. Apaga o personagem. E assim por diante. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma